Novos Começos Novos Começos Novos Começos Resfenax apresenta Momentos Aerela Peixe Peixe Acontece nas melhores famílias Para alívio dos 6 sintomas da gripe Resfenax, um medicamento Aerela Te vou dar um recadinho agora e você aí de casa presta atenção, hein? Não tem quem goste de sentir dor, não é mesmo? Por isso o Laboratório Neoquímica acaba de lançar no mercado o Mio Relax. Mio Relax é um relaxante muscular indicado para tratar contusões, distensões, artrite, dores musculares, escolioses e até dor de cabeça tensional. Essa novidade da Neoquímica eu adorei. Com o Mio Relax, a dor causada por machucados, processos inflamatórios, estresse, depressão ou ansiedade vai desaparecer rapidinho. Em um único produto você encontra a solução para todos esses incômodos. Por isso ele não pode faltar aí na sua casa. Sua fórmula exclusiva, composta de dipirona sódica, ofenadrina e cafeína, manda embora os desconfortos e devolve o seu bem-estar. Mas é bom lembrar que Mio Relax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico, leia a bula. Então você já sabe, para alívio imediato da dor, conte sempre com o Mio Relax da Neoquímica. Compromisso com a vida. Nossa, esse lugar é parado, né? Eu já perdi a paciência de tanto jogar paciência. Calma lá, que hoje é sábado. Vixe! Ih, tá vendo? Agora tem um machucado pra você limpar. E você? Eu? Eu vou depois. Vai que infecciona o machucado, né? Eu tenho que combater as bactérias. Ufa, cara! Eu tô esgotado. Quero férias. Eu preciso de uma praia. Fica lá de bobeira. Vê as gatinhas sem caixa. Nebacept e Nebacetim. Um limpa, um trata. Os dois cuidam. Agora você vai assistir um videogripe. Pra você não assistir esse videogripe ao vivo na sua casa... Todo mundo sabe zero-cal é o adoçante mais gostoso que existe. Carolina tem toda razão. Café com zero-cal ficou uma delícia. Por isso, quem experimenta zero-cal nunca mais quer saber de outro adoçante. Tudo fica mais gostoso com zero-cal. Virilax apresenta Momentos Aerela. Menina, ele me controlava, viu? Não tava funcionando. E aí? Desistiu dele? Ah, botei na linha. Acontece nas melhores famílias. Pra estimular o funcionamento do intestino, Virilax. Um medicamento Aerela. Essa nação que trabalha, que estuda e que batalha é a nação coristina dele. Como a Silvia, que não pode parar por causa de uma gripe. Nem o Marcelo. E o Carlos, então? A Cláudia ia ficar de cama. Tomou uma coristina D e bom. O resto da história, só a Cláudia e o Carlos é que sabem. As três camadas de coristina D dão de três na gripe. Nação coristina D. Faz acontecer. Este medicamento é... É tanta beleca, caquinha, catarro, é tanta, catona, bolinha, beleca, é tanta, beleca, catarro. Seu filho com o nariz entupido? Chegou o rinossauro Sique Spray Infantil. O rinossauro que você já conhece, agora é um spray muito mais prático. Com o rinossauro, todo mundo respira melhor. O que acontece quando você está com estresse? Dona Bete, não quero atender ninguém hoje. Ai, não fiz nada hoje. Estou cansado. Agora veja o que acontece quando você toma de tapar estresse. Aquele cansaço desapareceu. Estou me sentindo muito melhor. VitaSai Estresse ajuda a combater o estresse e o cansaço do dia a dia. É, para aguentar esse pique tem que tomar a VitaSai. VitaSai Estresse, a mesma fórmula das melhores vitaminas do mundo. Quem nunca perdeu uma noite inteira de trabalho? Quem nunca teve o olho maior que a barriga? Quem nunca trancou o carro com as chaves dentro? Quem nunca teve dores abdominais, uma cólica ou um desconforto que vai e vem? Para isso existe Buscopan, alívio rápido e efetivo das dores e desconfortos abdominais. Buscopan faz você se sentir bem de novo. Buscopan, o especialista em dores abdominais. Esse é o Alivion, um dos mais modernos analgésicos. E esse seu maior concorrente. Os dois são cápsulas líquidas, os dois agem rápido, mas a diferença é enorme. Alivion Cápsulas Líquidas tem tecnologia de ultraconcentração. Cápsulas menores, mais fáceis de engolir. Um cuidado a mais pra você. E aliviadores de cabeça, nas costas e musculares ainda mais rápido. A partir de 10 minutos. Alivion Cápsulas Líquidas, pequena no tamanho, grande contra a dor. Osteoprevix D apresenta Momentos Aerela. Acontece nas melhores famílias. Na prevenção e auxílio no tratamento da osteoporose, Osteoprevix D, um medicamento Aerela. Talvez eu esteja apaixonada por um fantoche, mas... Não, 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 não. Vem cá! Ai!